Outro igual não há Todos os dias Quero louvar As maravilhas de teu amor Consolo Abrigo Força e refúgio É o Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei Aclame, é o Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas Incomparáveis São tuas promessas Pra mim Amém 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 Tchau.